Presidente da ADESA, Nicole Barbosa, o governo definiu um rombo e uma meta fiscal de R$ 759 bilhões. Qual seria o impacto aqui para o Ceará? Pega muito? Eu acredito que pega no Brasil inteiro, né, Leomar? É muito complicado essa situação, mas assim, a economia dá pequenos sinais de melhora, mas dá. Eu acredito que o Brasil é um país muito forte, né, porque tem aguentado aí esse tranco. E assim, a nossa expectativa sempre é ver o lado positivo e acreditar que as coisas vão mudar. Eu acredito que a gente está passando por um processo de termos um Brasil amanhã, um Brasil forte, né, um Brasil grande, maior para além do que o tamanho do seu território, mas um país que verdadeiramente possa ter uma economia forte. O governo aqui do Ceará não vai ter muita influência negativa nessa medida do Banco Federal? A torneira lá vai ficar pequena para cá, não? A torneira de lá já anda pequena para o Ceará, né? O Ceará tem mantido seus investimentos com recurso próprio. É o Ceará que tem o maior resultado fiscal, é o melhor resultado fiscal do país. Então, o Estado do Ceará é um Estado que tem uma economia forte. Nós temos excelentes gestores, né, o governador Camilo também faz um governo continuando essa gestão, que deixa o Ceará numa situação muito confortável, né? Temos um secretário da Fazenda também muito responsável e muito consciente do que faz. Então, o governador Camilo já trabalha com, assim, né, com as torneiras também abrindo e fechando nas medidas certas.